Fui no baile pra te conhecer Quando lá cheguei, me apaixonei Quando vi você mexendo nesse lindo popozão Aumentou as batidas do meu coração Quero mais, só uma noite não me satisfaz, amor Quero mais, só uma noite não me satisfaz, amor Com você, eu quero mais, uma noite não me satisfaz Com você, amor, eu quero mais, uma noite não me satisfaz Eu fui no baile pra te conhecer Quando lá cheguei, me apaixonei Quando vi você mexendo nesse lindo popozão Aumentou as batidas do meu coração Quero mais, só uma noite não me satisfaz, amor Quero mais, só uma noite não me satisfaz, amor Com você, eu quero mais, uma noite não me satisfaz Com você amor, eu quero mais Uma noite não me satisfaz Eu quero mais Só uma noite não me satisfaz Um amor, quero mais Só uma noite não me satisfaz Um amor, quero mais Um amor, quero mais